A história que eu vou contar é cheia de magia e cor E de uma abelha vai falar da natureza e seu esplendor Eu perguntei-lhe o seu nome, era Maia Num mundo sem igual de fantasia Maia sempre os voaçais Continuem a cantar, está sempre Em sarilhos é a abelha Maia Maia seus amigos à aventura Maia todos te adora Maia 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 que mais Maia e a ninhoca Max Que giro! Gostava de fazer isto outra vez O que será isto? Maia e a ninhoca Max Sai daí, o meu nome é Maia, não precisas ter medo de mim Ah, és mesmo comprido, será que não tens fim? Eu sou a minhoca Max Ah, então és uma minhoca Eu sou a abelha Maia Como é que é um mel lá debaixo da terra? É bom? Mel? Mel? Debaixo da terra onde eu vivo não há mel, apenas areia Bom, o tempo hoje está tão agradável que eu resolvi sair para dar um passeio Mas está um tempo horrível, até é capaz de chover Está um tempo maravilhoso para as minhocas A vida é assim, minha amiga Quando o sol brilha, vocês as abelhas ficam muito contentes Mas nós as minhocas não Ah Vais voltar lá para baixo? Pois vou Falar faz-me ficar cansado O que é que disseste? Falar faz-te ficar cansado Espera, Max, espera! Max, vem cá! Sabes porquê que ficas cansado? Porque não estás habituado a falar com ninguém Ah, a culpa não é minha Queres dizer que não tens nenhum amigo? Mas porquê? De uma minhoca tão simpática Não queres ter amigos? Ah, eu quero Mas não encontro Isso é muito estranho És tímido? Sim Ah Ah, tenho uma ideia Vamos procurar um amigo para ti Sai daí de baixo Ah? Para de fazer essas caretas Ah 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 Despacha-te Este é o Max, o meu novo amigo Onde é que vão? Vamos voar até a festa de aniversário do meu primo Se ele quiser pode vir connosco Bem, não sei, eu não sou lá muito divertido em festas Vá lá, quanto mais melhor Sim, anda lá Já encontramos dois amigos para ti Vamos! Não vás tão depressa, Maia, espera Tens de despachar, Max Senão vamos ficar atrasados à festa Vão ter de continuar sem mim Eu sou muito lento, não tenho asas Chegamos tarde, a festa já começou Max, não comeces outra vez com as tuas lamúrias Só porque não podes voar Uma vez conheci um cavalo, também não podia voar Ouve, Max, eu vou devagar à tua frente e tu segues-me Sim Ah, que maravilha Despocha-te, Max Estás quase Então, gostaram da música? Gostariam de cantar conosco? Sim, se não se importa Gostávamos muito Ouviste, Max? Vamos cantar com eles Ah, tu falas demais De um coração triste sai uma canção pesarosa, meu amigo Se estás um bocadinho aborrecido, vai fazer-te bem Pois vai, Max Não sou capaz Não sou capaz Não Max, espera aí Olha, eles continuam a tocar para ti Não foste assim tão mau, até cantaste bem És muito simpática, Maia Mas eu ouvi-me a mim próprio Senhor escravelho Maia, há séculos que eu não te via Esta é a minhoca, Max Gostava de ser amigo dela Com todo o prazer Como está? Ah, que estupidez a minha As minhocas não apertam as mãos Deixa-me mostrar-te como o teu novo amigo é forte Siga-me, meus amigos Vou pregar àquele bicho da madeira o maior susto da vida dele Socorro! Socorro! Isto não custou nada O que é que eu hei de fazer agora? Consegui levantar-me sozinha Oh, eu já vi o suficiente Não fizesse, Max Fica mais um bocadinho Então, Maia, o que é que achas da minha força? Max, sai daí O que é que se passa? Não presto para nada Não posso voar Não sei cantar Não sou forte É tão terrível Que não há palavras para o descrever Eu também não sou forte Eu não tenho voz Ninguém gosta de mim Eu fico bem assim sozinho Não percas a esperança, Max Vais ver que encontras um amigo Oh, uma centopeia Também não pode voar Nem cantar Não é muito forte E também não é lá muito bonita Sim, isto deve resultar Agora que vai ser Dissaste alguma coisa? Olha para ali Aquela centopeia pode ser tua amiga Ora, por que é que não me deixas em paz? Maia, estava mesmo agora de saída Vou apanhar tomates Há tomates maduros no chão Mas que mal educado Não adianta, Maia Eu estou destinado a ser uma minhoca E a viver sozinho Para sempre Um dia alguém há de apanhar-me E espetar-me na ponta de um anzol Se entretanto não tiver sido comido Por um pássaro Uma vez eu sonhei Que tinha um bom amigo Mas nunca há de passar De um lindo sonho Bom dia Apresento-te o meu amigo Max Bom dia, senhor Se os meus olhos não me enganam É uma minhoca Pois é, e a minha amiga É simpática Ah, é verdade William, à tua procura Vamos procurá-lo, Max Sim É mais ou menos do meu tamanho É uma abelha Chama-se Maia Vem aí uma abelha Será ela? É, Maia Estou aqui Olá Por onde é que tu tens andado? Eu procurei-te em todo lado Olá, Willy Quem é que é o Maia? Ainda não o conhece É o Max Sabes de alguém Queira ser amigo dele? O que é que tu achas De um daqueles besouros Que estão ali? Por favor, besouros Venham até aqui O Max anda à procura De um amigo Sabem, eu sinto-me muito bem sozinho Posso fazer-te uma pergunta O que é que se pode fazer contigo? Receio que não possam fazer muita coisa Não sei cantar Não sei voar Ah, então Como é que nós podemos brincar? Nem sequer podemos falar com ele, Maia Pois é Vamos embora Por favor, não se vão embora Eu quero brincar com alguém Eu nunca brinquei com ninguém Eu faço qualquer coisa para brincarem comigo Qualquer coisa Será que não podem tentar? Talvez saltar à corda O quê? Mas como? Nem sequer temos corda Saltar à corda? Eu sei Mas será que não podem usar-me como corda para saltar? Quê? Tu queres ser a corda? Então, vamos experimentar Essa é a corda? Ah! 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 Ele desmaiou. Primeiro quer brincar e depois desmaia. Vamos embora. Vamos embora. Foram-se todos embora. Eles não estavam a divertir-se? Sim, acho que sim. Devias ter visto como estavam contentes. O que será? Vamos ver. Sim. Vens conosco, Max. Não me parece boa ideia. Não sejas desmancha-prazeres, Max. Vem conosco. Anda. Esperem. Eu também vou. O que é que vocês estão a fazer? Um concurso de comida. Acho que é uma tolice. Não me digas que ainda andas com essa minhoca. Claro. É minha amiga. Anda. Ah! 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 Então, alguém quer tentar bater o recorde. Aqui está outro pepino delicioso. Francamente, ele só pode estar a brincar. É maior que o primeiro. Nenhum de nós consegue comer, tanto como o Sr. Escravelho. Ele come que se farta. Pois. Nós não somos tão gordos como ele. Ah... É, Max, porquê que não tentas? Eu? Se ganhares, vai ser bestial. Ninguém quer tentar? Então o vencedor incontestado é o Sr. Escarabalho! Sim, tal como eu esperava. É, Tui, eu desafio-te. Hã? Sim, eu como esse pepino. Olha que não é fácil. Espero que não tenhas mais olhos que barriga, como se costuma dizer. Força, Max! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Fantástico! Agora terão de competir um contra o outro. Quem vencerá? Um centímetro, dois centímetros, três centímetros, quatro centímetros, cinco centímetros, seis centímetros, sete centímetros, oito centímetros. Metade de oito são quatro, portanto o meio é aqui. Vamos lá! Pronto, esta flor marca ao centro. O primeiro a chegar à flor vença o concurso. Perceberam? Sim. Atenção, estão prontos aos vossos lugares. Comecem! Viva, viva! Viva, 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 viva! Conseguiste, Max! Parabéns, Max. És o vencedor. Nem acredito. Mas ficaste desdordo! Bem, ninguém me pode levar isso a mal. Afinal, eu sou o vencedor. Não, eu sou o vencedor. Não, eu sou o vencedor. Não, eu sou o vencedor. Oh, agora o Max está triste. Sim, vamos consulá-lo. Sabes como? Espera aí, na escola aprendemos uma coisa importante sobre as minhocas. E o que é que foi? Ah, eu não me lembro, Maia. Não se preocupem. É óbvio que ninguém quer nada comigo. Oh, não! Oh, espera! Estou farto. Vou-me embora. Não vais para aquela casa. Vivem lá, seres humanos. Vão espetar-te no anzol. Não. Eu, eu não te deixo ir. Ai! Oh, não! Volta! Oh, não! Oh, o que é que vamos fazer? Oh, 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 oh Vai-te lá embora. Continua com o teu bom trabalho, pequena minhoca. Vês? O agricultor sabe como tu és importante. Porque fertilizas o sol e ajudas as flores a crescer. E se somos úteis, não importa que não possamos voar, cantar ou seja o que for. Estás a perceber? Olha só. Adeus, Max. Espero que chova muito, muito, muito O quê? Para que é que quer chuva? Adeus e muito obrigado Agora ele nunca mais vai ficar triste E não importa que ninguém queira brincar com ele Estás a ver? O que você aprende na escola é sempre muito útil Sim, lá isso é verdade Não é maravilhoso? As histórias mais tristes têm sempre um final feliz Na vida real nem sempre é assim Agora tenho de ir dizer a todos os animais Como as minhocas são úteis E op!